Mais de 8 mil pessoas participaram de ato por moradia em frente à Prefeitura da cidade de São Paulo. Os movimentos sociais querem o comprometimento do prefeito Fernando Haddad com projetos habitacionais para os moradores de baixa renda. Durante a mobilização, os manifestantes pediram a presença de Haddad e foram atendidos. O prefeito saiu do gabinete e foi falar com a população. Hoje, faz 109 dias que o prefeito está à frente da administração da cidade de São Paulo. E nós queremos que o prefeito Haddad tire do papel todas as suas promessas de campanha. O que vocês esperam? Olha, nós esperamos que esse governo realmente compre a palavra dele, que é de 55 mil casas de moradia na cidade de São Paulo. O aluguel é um absurdo. E nós que temos cílios pequenos, tem que ir para a luta, tem que ir para a rua para conseguir alguma coisa, porque está muito difícil. Quantos anos já pagando aluguel? 40 anos. 40 anos. E estou passando desempregada, passando fome. Então nós queremos terra, não queremos? Queremos terra. Esse ato de hoje não é um ato contra o prefeito, não é um ato contra a secretária, a gente tem colocado isso para ficar muito claro qual é a posição, mas é um ato em defesa da autogestão, contra os despejos e em defesa dos programas de mutirão com autogestão na cidade de São Paulo. O prefeito pode vencer e venha aqui nos receber. Até agora o prefeito não falou exatamente o que, quantas unidades ele iria construir. Então hoje nós viemos aqui para ouvir da boca do prefeito no compromisso com mais de 8 mil pessoas na rua, para que ele possa descer e falar Hoje nós vamos construir até 20 mil unidades para as famílias de baixa renda. Nós já temos hoje mapeados 99 mil moradias. 99 mil. Porque o governo acaba em 4 anos, mas a cidade não acaba em 4 anos. A cidade tem muita coisa para fazer depois de 4 anos. Então nós vamos apresentar para vocês o mapa do que nós conseguimos identificar em 3 meses de gestão. E nós vamos, projeto por projeto, apresentar para as lideranças, para que as lideranças possam acompanhar. Por fim, eu não posso deixar de mencionar um assunto delicado que pode comprometer o bom entendimento das coisas. Eu não posso, como prefeito, dizer que só quem se organiza que vai ser atendido. Porque tem gente que nem sabe o que é movimento social, mas está com risco de vida. E nós precisamos também ter atenção com todo morador da cidade de São Paulo. Gegê, depois da fala do prefeito, qual é a expectativa? Como você avalia isso? Só ao final desses primeiros anos de governo, talvez no final de dezembro, início do ano que vem, a gente possa dizer assim, hoje nós temos mudanças. E essas mudanças é a partir da nossa luta. Então, vamos lá.